Olá, amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre progressão geométrica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se 1 sobre x é o oitavo elemento da PG, 9, 3, 1 e por aí vai, então o valor de x é... aí você tem os itens. Muito bem, vamos avaliar essas coisas com calma, ok? Bom, vamos representar pela letra Q a razão dessa PG. A gente sabe que para determinar a razão de uma progressão geométrica, basta a gente dividir um termo pelo seu antecessor. No caso, basta dividir aqui 1 por 3, por exemplo, e essa divisão pode ser representada na forma de fração. Então, a gente tem 1 dividido por 3, 1 sobre 3. Isto é, a razão dessa progressão geométrica é 1 terço. Você observa que de um termo para o seguinte, você está dividindo por 3. Dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1 terço. A razão dessa progressão geométrica é 1 terço. Ele fala que no oitavo elemento, o termo geral de uma progressão geométrica é dado assim, né? O termo geral é igual ao termo A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Para encontrar o termo índice n, você pega o primeiro termo e multiplica pela razão elevada a n menos 1. Essa é uma formulazinha padrão que a gente tem que conhecer, né? Bom, o que a gente quer? A gente quer o oitavo termo. Então, vou substituir o n por 8. O primeiro termo, a gente está vendo aqui que vale 9. Então, eu tenho 9 vezes a razão. Quanto que a razão? A razão é 1 terço. Eu vou colocá-la aqui entre parênteses, tá? A gente tem aqui 1 terço elevado a n menos 1. Só que a gente está supondo que o n vale 8. 8 menos 1 é igual a 7. É o que eu escrevo bem aqui. Bom, o enunciado diz que 1 sobre x é esse oitavo elemento. Então, esse A índice 8 aqui, eu já vou substituir por 1 sobre x. Vamos agora trabalhar com o que a gente tem do lado direito da igualdade, tá? Eu tenho 9 aqui. Você sabe que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, beleza? Aqui eu tenho 1 terço elevado a 7. 1 elevado a 7 é apenas 1. Eu vou escrever aqui em cima. E 3 elevado a 7 é o que eu vou escrever aqui embaixo, beleza? Você sabe que a gente pode imaginar que temos aqui um denominador igual a 1, não é verdade? E eu vou expressar esse denominador igual a 1 aqui, só para poder explicar melhor essa multiplicação aqui. Aqui nós temos agora uma multiplicação de frações. Basta multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Observe com o que a gente vai ficar. Em cima, a gente tem 3 ao quadrado vezes 1, que é 3 ao quadrado. Embaixo, a gente tem 1 vez 3 elevado a 7, que dá 3 elevado a 7. Então, isso aqui é igual a 3 ao quadrado sobre 3 elevado a 7, beleza? Essa partezinha aqui é igual a 3 ao quadrado sobre 3 elevado a 7. Olha o que eu vou fazer. Beleza, temos 3 ao quadrado sobre 3 elevado a 7. Então, 1 sobre x é igual a 3 ao quadrado sobre 3 elevado a 7. Que tal inverter dos dois lados? Porque a gente quer o valor de x. Invertendo dos dois lados, do lado esquerdo a gente ficaria com x sobre 1. Bom, mas x sobre 1 é a mesma coisa que x mesmo, né? E do lado direito, invertendo, a gente fica com 3 elevado a 7 sobre 3 elevado a 2. Eu inverti aqui dos dois lados. E a gente tem aqui agora uma divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Como a gente tem aqui 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 2, isso vai dar 3 elevado a 5. Porque 7 menos 2 é 5, né? Então, o resultado é 3 elevado a 5. E quanto que é 3 elevado a 5? Bom, 3 elevado a 5 é o mesmo que 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. É o resultado da multiplicação de 5 fatores repetidos iguais a 3. Você sabe que 3 vezes 3 é 9. Você sabe que 3 vezes 3 é 9. E eu ainda vou trabalhar com esse 3 aqui também. Você sabe que 9 vezes 9 é 81. E ainda falta multiplicar por esse 3 aqui. 3 vezes 81, se você precisar, faça a conta, dá 243. Então, 3 elevado a 5 é 243. Isto é, o valor procurado, o valor do x é 243. E, portanto, o item correto é o item C de casa. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrinda. Eu vou gostar de ver. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza ou pela internet, o telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!